Bom, estamos de volta com o Gazeta Entrevista, conversa aqui com Jorge Viana, presidente da Apex, que é uma agência de fomento à exportação, apoio à exportação. Pensa o país, não é só uma região. Então, Jorge, o que ficou no bloco passado é o seguinte, os empresários reclamam a respeito da burocracia. Exportar ainda é um processo muito burocrático. Esse é um ponto que eu gostaria que você falasse. E também em relação ao nosso perfil, do nosso empresariado local, o que a gente pode incentivar para as pessoas que estão nos assistindo, que têm um produto com força, com alguma viabilidade, mas que não faz parte dessa cena de um comércio mais estruturado, como o mercado das carnes, por exemplo? Então, tem todo tipo de situação. Se os governos não cuidarem de fazer o seu dever de casa, não vai ter exportação. Por exemplo, por que o e-commerce do Brasil não cresce como cresce no mundo inteiro? Porque quando você vai comprar um produto na internet, você tem que ter uma garantia de que se você não gostar ou ele vir com algum problema, você possa devolver. Essa é a base do e-commerce, o comércio eletrônico. Então, todo mundo vai lá comprar, mas se você não tiver garantia que vai devolver, você não vai comprar. E a parte alfandegária do Brasil é tão complicada que alguém do exterior quer comprar uma coisa, um biquíni, uma coisa aí que o Brasil é famoso, que produz, o cara não compra. Porque se sair do Brasil não volta mais, porque a receita tem mais... Então, tem que alguém resolver isso. Eu falei esses dias com o James Cameli, empresário, dono de televisão, tem empresa, está lá trabalhando um projeto bonito de trabalhar o murmuru para produzir sabonete. Ele não consegue vencer barreiras alfandegárias. Ele tem avião, não consegue fazer um voo para o Calpa. Estou falando sério. Por quê? Porque tem que entrar governo, olhar o problema, ir lá ajudar. Eu agora, o governo federal, nós vamos ajudar e vamos resolver algumas coisas. Vai ajudar o governo do Estado, vai ajudar a vencer isso. A exportação pode ser... agrega valor. O Brasil fez uma opção muito ruim nos últimos anos. O Brasil, desses 334 bilhões de dólares exportados no ano passado, no Brasil parece muito, mas não é tanta coisa assim. O que é que tem em primeiro lugar? Soja, in natura para a China, sem processamento. Alimentar porco, inclusive. Você tem minério de ferro, também in natura para a China. Tudo é China. Mais de 50% é China. Aí você tem óleo de petróleo. Aí depois você tem lá embaixo carne. Tudo que nós temos são commodities. São produtos que não agregam valor, que não são processados, que não são industrializados, que não geram emprego. Ah, é bom exportar isso? Claro que tem que seguir exportando isso. Mas você tem que trabalhar produtos que possam gerar emprego, que possam agregar valor. Por isso que Taiwan exporta mais que o Brasil. Porque tudo que é celular nosso, tem um pouco de Taiwan dentro. Aí cobra muito dinheiro. A Amazônia, o Norte e o Nordeste, eu acho que tem um potencial extraordinário. Principalmente a Amazônia. Eu falo isso há 30 anos. Mas quem sabe que agora que chegou a lá? Agora que tem barrinha de cereal, que todo mundo come castanha o ano inteiro. E castanha é um produto que o Acre tem muito forte para mandar para fora. Mas artesanato, sabe? Mas não pode ser um artesanato daquele que não está qualificado para o mercado. Tem que ter um padrão de produção, de qualidade, de design. Tem que ter escala, né? De design. Não, pode ser até pouca coisa. Isso é igual o vinho. Às vezes o cara vai produzir lá um vinho na Itália, sem garrafas. Ele escolhe até o valor que ele quer para isso. O artesanato, se for bem feito, nós temos coisas produzidas no Acre já de qualidade. Então quem sabe a gente juntando com o Sebrae, juntando com as organizações dos produtores, se a economia criativa, ela é muito importante. Você perguntou, eu digo, a parte de startups tem que ser, o Sebrae já faz um trabalho, nós vamos jogar pesado nisso também, nesse programa PIX. Porque aí um jovem que resolve fazer até um serviço, se o Acre começar a exportar, alguém monta uma empresinha de dar assistência para quem exporta, que fez um curso. Então, agora, é muito importante. Não dá para a gente dizer, nós moramos na fronteira, com dois países, nós temos um mercado de 35 milhões de pessoas, num raio de mil quilômetros de Rio Branco, e a gente não trabalha isso. Sempre pensei estrategicamente assim. Eu acho que, com o governo do presidente Lula, nós vamos poder ajudar o Acre. Eu estou indo lá fazer contato com as autoridades do Estado, porque a gente tem que trabalhar e criar uma sinergia, né? Eu acho que a eleição passou, acabou, pelo menos do ponto de vista do trabalho, política, na hora certa, a gente vai fazer. Mas eu estou muito animado, que vai dar para uma espécie de ajudar o meu Estado, ajudar a minha terra, ajudar o povo acreano, nessa fase agora do terceiro governo do presidente Lula. Estou muito animado mesmo. Bom, e você está com uma agenda para a Argentina, com o presidente Lula. Foi um mercado também ignorado, praticamente fecharam-se as portas, né, no governo passado. É, é essas coisas que o pessoal não sabe, o prejuízo que dá um mau governo. Um mau governo sai caro para o povo. Por quê? A Argentina era o terceiro parceiro comercial do Brasil. O saldo comercial favorável ao Brasil era enorme. Agora é deficitário e é só a metade do que era. Por quê? Por causa de birra? Porque não gosta do presidente Fernandes. O presidente não tem negócio de gostar. Tem que ver onde é melhor. Os chineses lá são brigados com Taiwan, mas tem 800 voos entre os inimigos. Eu falei negócios à parte, porque nos negócios eles avançam muito. Aí, aqui, vai ter essa viagem do presidente Lula. Ele vai, por exemplo, reestabelecer a CELAC. A CELAC é uma organização que envolve o Caribe, os países da América Latina. Estava desativada. Só quem ganha com a reativação é o Brasil. Então, o Brasil fechou, deu as costas para os vizinhos, não olhou para a África, que tem a ver com o nosso origem. Os chineses estão lá na África. Todos os investimentos lá, o grosso, são chineses, em vez de ser uma parceria do Brasil. E a Apex também, volto a repetir, a Apex cuida de trazer investimentos para o Brasil e cuida também de fazer a valorização e fazer os produtos brasileiros ganharem o mercado. Mas, nas viagens presidenciais, quem ajuda a coordenar o encontro entre empresários brasileiros e empresários do país visitado é a Apex. Agora mesmo, nós estamos organizando. Eu estou aqui, mas estamos no telefone. A nossa diretora, Ana Paula, eu pedi para ela coordenar isso. Está aqui no Acre também? Ela está aqui no Acre, veio. E ela está coordenando. Nós vamos ter quase 20 setores brasileiros num encontro dentro da Casa Rosada, que também com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com quem eu trabalho, que é o nosso ministro da Indústria, Comércio e Serviços, porque eu fui nomeado pelo presidente Lula para esse cargo. É um cargo importante, que tem um poder de trabalho, um espaço de trabalho muito bacana. Estou muito satisfeito. Mas e a minha relação é com o vice-presidente também. Então, está indo muito bem isso. E as viagens, essa agora da Argentina e a dos Estados Unidos, a Apex está dentro, organizando empresários para as rodadas de negócios do lado brasileiro, com uma contraparte americana, no caso. E da Argentina já está bem desenhado. Eu devo acompanhar o presidente Lula nessa viagem. A provocação aqui, uma boa provocação aqui do telespectador. Por que não fizeram esta exportação, ou esse cenário, quando o PT estava no comando do poder no Brasil? Nós fizemos. Vou repetir com todo respeito a pergunta. Eu acabei de falar aqui que quando o presidente Lula assumiu a presidência da República, o fluxo de comércio exterior do Brasil era de 100 bilhões de dólares, entre importação e exportação. Quando ele entregou era de 400 bilhões de dólares. Agora está em 600. Depois de 12 anos cresceu pouco, nessas brigas, nessas crises. E, lamentavelmente, eu tenho que dizer, lamentavelmente, todo mundo sabe que a imagem do Brasil hoje é péssima lá fora. Por que não tem um acordo Mercosul com a União Europeia? Porque estavam invadindo a área indígena, estavam destruindo o meio ambiente. E aí a União Europeia falou, não quero acordo. Um acordo desse vai fazer o empresariado vender mais carne, vai fazer o pessoal da soja vender mais soja, vai fazer a indústria de calçados vender mais calçado para a Europa. A Europa tem quase 500 milhões de pessoas. É lamentável essa ideia. No governo do presidente Lula, o Brasil prosperou. Sabe aqueles 350 bilhões que estão nas reservas internacionais? Mas, todo ele foi colocado lá pelo saldo comercial do Brasil na época do governo do presidente Lula. Aqui no Acre mesmo, a gente exportava 20 milhões de dólares quando eu era governador. Depois foi lá para baixo, agora subiu de novo, está indo bem. Já está em 40, quase 50. Ótimo. Vamos transformar isso em 250. Olha só aqui o que o Romeu, o Romeu Rony, está dizendo aqui. Você vê como é difícil a gente aprender essa ideia de que exportar é viado. Ele está perguntando, o que muda com a exportação? Isso foi feito na era PT? O que mudou na economia e na geração de emprego? Muito bonito as palavras e tal. Favorece o povo, ele pergunta. Ou só os empresários? E isso não gera em si emprego? O que muda com este projeto? E aí, eu lembro aqui, aproveitando a pergunta do Romeu, você vai ter um encontro com os empresários no final da tarde de hoje. Quais são os pontos de agenda que você destacaria? Não, é... Então, primeiro assim, eu acho que tem que ter uma desideologização, sabe? Está tudo ideologizado, é um monte de gente se metendo em política. Isso é ruim para um país. O Brasil atrasou quatro anos. Está saindo caro esses quatro anos de conflito que a gente teve. O presidente Lula quer trabalhar. E vai trabalhar e vai dar um show. Posso afirmar. Sabe por quê? Porque ele vai cuidar das famílias, ele vai aquecer a economia, vai estimular a reindustrialização do país. E quem trabalha do agro até a uma pequena indústria, eu acho que vai se beneficiar. Mas, enfim, eu acho que primeiro todo mundo tinha que entender o seguinte. Vamos botar o interesse do país à frente. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil está muito aquém do que deveria estar, porque paralisou, volto a repetir, nos últimos quatro anos nós tivemos problemas. O governo brasileiro demorou quase 40 dias para reconhecer o presidente Biden. Os Estados Unidos é o maior parceiro comercial de qualquer país do mundo. Aí ficou fazendo piada com os chineses, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Isso não se faz. Cada um tem sua ideologia, tem suas ideias. Tudo bem. Agora, quando a gente assume um cargo, quando a gente assume um governo de um país, em primeiro lugar o país, o povo daquele país. É isso, simples assim. Então, eu acho que o presidente Lula vai fazer isso. Ele vai, de novo, andar o mundo inteiro. E eu vou estar perto, botando os produtos do Brasil lá fora. Foi isso que fez. O saldo comercial de oito anos do governo do presidente Fernando Henrique, que é uma pessoa que eu gosto muito, foi de 30 bilhões de dólares. O do presidente Lula foi de 350 bilhões de dólares. Vou repetir. 30 bilhões do governo Fernando Henrique, o saldo comercial de oito anos. E oito anos do presidente Lula, o saldo foi de 350 bilhões de dólares. O ano passado, o saldo foi de 62. O ano passado superou 2017. Porque em 2017, já era esse número de 60. A gente andou para trás. Mas vamos andar para frente. Olha o que o Arlenildo Ribeiro, do bairro Nova Estação, está perguntando para você, Jorge. Pergunta para o Jorge. Se ele não sabe que a inflação da Argentina está quase 90%, pergunta a ele. Como faz parceria com o país que está quebrado? Arlenildo Ribeiro. Olha, com inflação ou sem inflação, o país precisa andar, precisa ter comida, precisa ter indústria. A maior exportação do Brasil, o país que o Brasil mais exporta produtos industrializados, é para a Argentina. Então, a desinformação é muito ruim, porque exporta carro para a Argentina. Carro, autopeças, peças de componente de carro, é o carro-chefe das exportações do Brasil. Inclusive, em uma crise dessa, eu não estou aqui tirando benefício de uma crise da Argentina, mas quando você tem um país com a moeda muito desvalorizada... Melhor para nós, né? Melhor para nós. Então, tem ganhos. Agora, você perguntou qual é o ganho, na outra pergunta, também é para um país que exporta. Um país que exporta, porque para botar um produto no mundo, a concorrência é muito grande, são mais de 200 países concorrendo. Aí você tem que ter um produto qualificado, um produto bem feito, acabado. Para você ter um produto qualificado, bem feito, arrumado, que concorra, você tem que ter bons servidores, bons trabalhadores, bons empregos, bons salários para poder ter um produto. Ninguém faz assim as coisas de qualquer jeito, pagando mal, né? Então, isso ajuda um país que é grande exportador, ou uma região que é grande exportadora, ela termina melhorando a vida das pessoas, porque remunera melhor, dá melhor trato. Porque hoje, o mercado internacional quer saber se um produto que é colocado no mundo, se ele vem de desmatamento, de destruição, se ele vem de trabalho escravo, de exploração, se não cuidar disso, que é o ESG, que a gente chama. Tem que ter uma boa governança, tem que ter uma preocupação socioambiental. Todas as empresas do mundo querem ter esse selo. Nós vamos trabalhar para que... Eu vou trabalhar na Apex, ajudar para que tudo que é produto, uma das marcas que saia do Brasil, seja sustentável. Nós vamos incorporar esse conceito na Apex, de enfrentar a mudança climática, para valorizar mais os nossos produtos, para eles serem mais competitivos. Por falar em nossos produtos, o José Maia está pedindo para que você coloque aí na sua agenda, o açaí. O açaí parece que teve uma aceitação global, eu diria, não sei se exagero, mas ele teve uma capilaridade impressionante, o açaí. E o Pará parece que sai na frente nesse debate. Pois é, o Pará leva até o nome da castanha do Pará, que não é do Pará, é do Brasil, e o Acre é o maior produtor. Mas olha, açaí e poupas de fruta. A Cooperac trabalha com 10 tipos de frutas diferentes. Está construindo uma indústria aqui em Rio Branco, investindo 20 milhões com recurso próprio. Você sabe o que é isso? Eles vão precisar plantar 400 hectares de acerola, para poder atender uma das 10 frutas da Cooperac. a rentabilidade altíssima. Então, assim, primeiro que eu não vou ficar aí no pessimismo nada. Lá atrás nós fizemos muita coisa, agora não estão fazendo, vamos fazer. Vamos juntar empresários, juntar os governos que queiram, trabalhar juntos e fazer esse país andar para frente. Simples assim. Eu estou nessa, estou bem focado nisso, é uma área que eu adoro, eu gosto disso. Eu sempre pensei assim, de fazer com que o Acre virasse também uma importância. Então, a região norte, por exemplo, dos 342, 334 bilhões exportados no ano passado, vou repetir. Quanto que o norte tem? Dos 334 bilhões exportados no ano passado, 28 bilhões veio da região norte. 28 bilhões de 334 dá menos de 10%. Mas tem um problema, o problema é que dos 28 bilhões que o norte exportou, 21 foram a vale do Rio Doce lá no Pará. Se eu tirar os 21 bilhões, vão ficar só 7. Então, todos os estados da região norte exportaram 7 bilhões de 334. Dá quanto? 2%. Agora, a Amazônia não é região mais falada, a Amazônia não é região mais famosa, a Amazônia não é mais rica, a Amazônia tem 28 milhões de pessoas na Amazônia. Então, eu vou trabalhar isso, as cadeias produtivas da Amazônia, mas não focadas no produto, mas em vários. Se nós fizermos isso, a exportação pode passar de 50 daqui a algum tempo. Pode passar de 50, deve passar de 50. Porque o sul exporta 50, o centro-oeste exporta 50, o nordeste exporta em torno de 27 e a Amazônia 28 bilhões, eu estou falando de bilhões, e o sudeste 162, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Jorge, dessas 50 empresas que o Sebrae parece que vai... Apex e Sebrae aqui no Acre, quantas você acha que vai para valer, vai brigar para... Não, tem muita gente, porque vai ter startup, mas eu acho que, por exemplo, frigorífico, sabe? Eu só vou sossegar quando o Acre puder ter habilitado uma planta de frigorífico, para poder estar ganhando dinheiro igual ganha a JBS. Para isso poder significar uma melhor remuneração para o pecuarista? Por que não? Eu só vou sossegar, em vez de a gente plantar 7 mil hectares de soja, a gente plantar 30, 40. Vai melhorar também. Só vou sossegar quando a cooperar, em vez de exportar 5 milhões, que é parecido com o que exportava quando eu estava no governo, possa exportar 30 milhões de dólares. Isso é possível. E aí você vai trabalhando madeira, por exemplo. É fundamental a gente agregar valor. Não só ficar aí serrando madeira e exportando, mandando a madeira quase natura. A gente fazer o dinheiro circular umas duas vezes no Estado. Se nós fizermos isso, agregando valor nos produtos, facilitando a vida de quem quer trabalhar dentro da lei, isso também é outra cadeia produtiva que vai avançar. E toda a parte de agricultura familiar, a parte de artesanato, a parte de trabalhar as startups com a juventude, principalmente. Vai ter uma conversa com o Gladysson Camelin. Qual o foco? Eu vou lá me apresentar, como eu vou fazer para os empresários mais à tarde, apresentar, dizer que a PECS vai trabalhar com todos os governos. Eu sou daqui. Eu não posso jamais, por causa de política, por causa disso ou daquilo, de vitória ou derrota, dar as costas para o meu Estado. Ao contrário, eu acredito tanto no Acre. E aí eu vou oferecer para o governador, para a equipe dele, o trabalho que a PECS quer fazer aqui. Eu espero ser bem acolhido e a gente identificar a atuação e andar. E com os empresários, nós vamos chamar para trabalhar junto e eu vou me colocar à disposição para ajudar no que for possível. Muito obrigado. Bom trabalho na PECS, Jorge. Eu que agradeço. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos para o intervalo e já voltamos.